A Dança da Morte Stephen King Capítulo 62 Diana Júgues estava deitada nua na cama de casal, ouvindo o persistente chiado da água caindo do chuveiro. Olhou para seu reflexo num imenso espelho circular do teto, do exato tamanho e formato da cama que ele refletia. Pensou que o corpo da mulher sempre fica melhor quando deitado de costas, espichado, o estômago achatado, os seios naturalmente eretos, sem o efeito vertical da gravidade puxando-os para baixo. Era um nove e meia da manhã de oito de setembro. Fazia dezoito horas que o juiz morrera. E bem menos tempo da morte de Bob e Terry, infelizmente para ele. O chuveiro continuava aberto. Eis aí um homem com mania de limpeza, pensou ela. Eu gostaria de saber o que aconteceu para ele ficar meia hora direto debaixo da ducha. Sua mente voltou-se para o juiz. Quem poderia imaginar? A sua própria maneira havia sido uma ideia danada de boa. Quem suspeitaria de um velho como ele? Bem, Flegg suspeitara. Assim parecia. De algum modo, soubera quando e aproximadamente onde. Uma linha de sentinelas fora posicionada por toda a fronteira Idaho-Oregon, com ordens para matá-lo. O serviço, no entanto, ficara de certa forma prejudicado. Desde a hora do jantar da véspera, o escalão superior ali em Las Vegas havia perambulado de um lado para o outro, com expressões melancólicas e olhos baixos. Whitney Hogan, que era um excelente cozinheiro, havia servido alguma coisa parecida com ração canina, e queimada demais para ter algum sabor. O juiz estava morto, mas alguma coisa dera errado. Diana levantou-se, foi até a janela e olhou para o deserto. Viu dois ônibus grandes do Las Vegas High School rumando para o oeste, pela Nacional 95, sob o sol escaldante. Iam para a base aérea de Indian Springs, onde, ela sabia, havia um curso diário sobre mecânica e pilotagem de aviões a jato. No oeste, havia algumas pessoas que sabiam pilotar, mas, para enorme sorte, da Zona Franca, nenhuma delas fora licenciada para os jatos da Guarda Nacional em Indian Springs. Mas eles estavam apenas aprendendo. Ah, como estavam! O mais importante para ela, agora, logo após a morte do juiz, foi que eles descobriram quando não havia meios para tal. Haveria um espião deles plantado na Zona Franca? Era bem possível, supunha ela. Espionar era um jogo que podia ser jogado por qualquer dos lados. Mas sua externa lhe dizera que a decisão de enviar espiões para o oeste coubera estritamente ao comitê. E ela duvidava muito de que algum daqueles sete estivesse a mando de flag. Mãe Abigail teria sabido se algum integrante do comitê houvesse mudado de lado. Para início de conversa. Diana tinha certeza disso. Só restava uma alternativa nada agradável. O próprio flag apenas soube. Fazia oito dias que Diana estava em Las Vegas. E, até onde sabia, tinha sido plenamente aceita como parte da comunidade. Já acumularam informação suficiente sobre as operações locais a ponto de matar de susto todos que tinham ficado em Boulder. Bastaria a notícia sobre o programa de treinamento nos aviões a jato. Porém, o que mais a assustava pessoalmente era o modo como as pessoas se esquivavam quando era mencionado o nome de flag. O modo como fingiam não ter ouvido. Algumas pessoas até cruzavam os dedos. Outras persignavam-se ou faziam o sinal do mau olhado por trás da mão em concha. Ele era grande e esse, não esse. Isso durante o dia. A noite, quem apenas se sentasse calado no cub bar do MGM em Grande Hotel ou no silver sleep room no The Cash Box, ouviria histórias sobre ele. O começo do mito. Eles falavam lentamente, gaguejando, sem olhar um para o outro, bebendo principalmente cerveja. Se alguém bebesse qualquer coisa mais forte, poderia perder o controle da boca, o que era perigoso. Diana sabia que nem tudo o que diziam era verdade. Porém, já se tornara impossível separar os bordados dourados do tecido da roupa. Ouvira falar que ele mudava de forma, que era um lobisomem, que deflagara pessoalmente a epidemia, que era o anticristo cuja vinda estava prevista no livro do Apocalipse. Ouvira falar na crucificação de Héctor Drogan, de como ele simplesmente soube que Ré que estava se drogando. O modo como soube que o juiz estava a caminho, aparentemente. E naquelas discussões noturnas, ele jamais era chamado de flag. Era como se acreditasse que mencionar seu nome fosse o mesmo que invocar um gênio de uma lâmpada. referiam-se a ele como o homem escuro, turista andarilho. E Ré-T-Eris o chamara de velho Judas rastejante. Se ele soube sobre o juiz, como é que não saberia sobre ela? O chuveiro foi desligado. Controle-se, queridinha. Ele prometeu a confusão. Isso faz parecer maior. Talvez ele tenha um espião na zona franca. Não necessariamente alguém do comitê. Apenas alguém que lhe disse que o juiz não faria o tipo de desertor. Não devia ficar por aí sem roupas, meu bem. Assim acaba me deixando com tesão outra vez. Diana se virou para ele, exibindo um sorriso amplo e convidativo. Por que acha que eu estava andando por aí sem roupa? Ele consultou o relógio. Bem, talvez tenhamos quarenta minutos. Seu pênis já começava a fazer movimento e saltitantes, como uma vareta de rabidomante, pensou Diana com amargo divertimento. Pois então venha. Ele se aproximou e ela apontou para seu peito. E tire essa coisa do pescoço. Me dá arrepios. Lloyd Herring baixou os olhos para o amuleto. Uma espécie de lágrima escura marcada com uma solitária mancha vermelha. Ele o tirou. Colocou-o sobre a mesa de cabeceira e a corrente fina produziu um som sibilante. Está melhor assim? Muito melhor. Ele estendeu os braços. Logo em seguida, estava por cima de Diana. Um momento depois, estava penetrando nela. Gosta disso? Arfou ele. Gosta de sentir isso dentro de você, doçura? Meu Deus! Eu adoro! Gemeu ela pensando no moedor de carne. Todo em esmalte branco e aço reluzente. O quê? Eu disse que adoro isso! Gritou ela. Simulou brevemente um orgasmo, mexendo os quadris intensamente, gritando... Ele gozou segundos depois. Ela partilhava a cama com Lloyd há quatro dias agora e o ritmo de ambos combinava a perfeição. E ela, ao sentir o sêmen dele começar a escorrer por sua coxa, olhou por acaso para a mesa de cabeceira. Pedra negra. Mancha vermelha. Aquilo parecia estar olhando para ela. Teve uma súbita sensação de que aquilo estava olhando para ela. Que era o olho dele. Suas lentes de contato de humanidade. Olhando para ela como o olho de Sauron havia olhado para Frodo nas profundezas escuras de Baradu, em Mordo, onde jaziam as sombras. Aquilo me vê. Pensou ela com desamparado horror naquele momento sem defesa, antes que a racionalidade se fizesse. E mais. Vê através de mim. Depois, como Diana esperava, Lloyd falou. Aquilo também fazia parte do ritmo dele. Punha um braço em torno dos ombros dela, fumava um cigarro, olhava para o reflexo dos dois no espelho acima da cama e contava-lhe o que estava acontecendo. Ainda bem que eu não era aquele Bobby Terry. Disse. Não, de jeito nenhum. O chefão queria a cabeça daquele velho peidão sem um arranhão sequer. Queria mandá-lo de volta por cima das rochosas. E veja só o que aconteceu. Aquele debilóide me deu dois balaços de quarenta e cinco na cara dele. De curta distância. Acho que ele mereceu o que teve. Mas ainda bem que eu não estava lá. O que aconteceu com ele? Nada de perguntas, doçura. Como ele soube? O chefão. Ele estava lá. Ela sentiu um calafrio. Simplesmente aconteceu de estar lá? É. Ele sempre aparece em qualquer lugar quando há problema. Meu Deus. Quando penso no que ele fez com Eric Strelaton, aquele advogado metido a esperto com quem eu e Lixo fomos a Los Angeles, o que foi que ele fez? Por um longo momento, Diana achou que ele não fosse responder. Em geral, ela conseguia empurrá-lo delicadamente na direção que desejava, fazendo uma série de perguntas suaves e respeitosas. Fazia-o se sentir, nas palavras jamais esquecidas de sua irmã caçula, o rei da merda da montanha de bosta. Desta vez, no entanto, teve a impressão que havia ido longe demais, até que Lloyd disse, em voz esquisita e contida. Ele apenas olhou para o cara. Eric estava despejando toda aquela merda de como queria ver funcionando a operação em Vegas. Devíamos fazer isso. Devíamos fazer aquilo. O pobre lata de lixo, ele não é muito certo da bola, entende? Limitava-se a olhar, como se o cara fosse algum astro da TV ou algo assim. Eric andava de um lado para o outro, como se estivesse se dirigindo a um júri. E soava como se já tivesse certeza de que as coisas seriam feitas da maneira como queria. E então ele disse, em voz absolutamente macia, Eric. Bem assim. Eric olhou para ele. Eu não vi nada. Mas Eric ficou olhando para ele por um longo tempo. Talvez cinco minutos. E seus olhos foram aumentando, ficando cada vez maiores. E então ele começou a babar. E depois começou a rir. E ele riu com Eric. O que me deixou assustado. Quando Flag ri, a gente sente medo. Só que Eric continuou lá, rindo. E ele disse, Quando vocês voltarem, largue ele no Mojave. Foi o que fizemos. Pelo que sei, Eric está perambulando pelo deserto neste exato momento. Ele olhou para Eric por cinco minutos e o deixou louco. Lloyd deu uma longa tragada em seu cigarro e o amassou no cinzeiro. Depois pôs um braço em torno dela. Por que ficamos conversando sobre essas merdas? Sei lá. Como estão indo as coisas em Indian Springs? Lloyd se animou. O projeto Indian Springs era sua menina dos olhos. Bem. Ótimamente bem. No dia primeiro de outubro, talvez até antes, teremos três sujeitos preparados para os aviões Skyhawk. Hank Halson é realmente grande. E esse lata de lixo, porra, é um tremendo gênio. Não é muito inteligente para certas coisas, mas quando se trata de armas, o cara é incrível. Diana se encontrara com o homem da lata de lixo duas vezes. E em ambas as ocasiões, sentir um calafrio lhe subir à espinha quando os olhos estranhos e turvos do sujeito a percorreram. Houve uma nítida sensação de alívio quando eles se desviaram. Era óbvio que muitos dos outros, Lloyd, Hank Halson, Roni Sykes, o rato, viam o lixo como uma espécie de mascote, um talismã da sorte. Um de seus braços era uma horrível massa de tecido cicatrizado de queimaduras recentes. E ela recordava algo peculiar acontecido duas noites antes. Hank Halson estava falando. Ele pôs um cigarro na boca, riscou um fósforo e terminou sua história antes de acender o cigarro e apagar o fósforo. Diana reparou na maneira como os olhos de lata de lixo se fixaram na chama do fósforo, o modo como pareceu parar de respirar. Era como ver um homem faminto contemplando o jantar de nove pratos. Então Hank sacudiu o fósforo e deixou o pedacinho enegrecido de madeira cair num cinzeiro. O momento havia terminado. — Ele é bom com armas? — Perguntou ela a Lloyd. — O lata de lixo? — Ele é bom paca. Os Skyhawks carregam mísseis sob as asas. Mísseis à terra. Mísseis pica-pau verde. É estranho como eles batizam toda essa merda, não é? Ninguém imaginava como aquelas porras eram acopladas em aviões. Ninguém sabia como armar os aparelhos ou controlar a segurança deles. — Porra! Levamos mais de um dia para descobrir como retirá-los das armações no depósito. Então Hank diz — Acho melhor a gente trazer lixo para cá quando voltar e ver se ele consegue dar um jeito nisso. Quando ele voltar, estranhou Diana. — É, ele é um andarilho engraçado. Só está em Vegas há menos de uma semana e já fala em dar no pé o quanto antes. — E para onde ele vai? — Para o deserto. Pega um além de rouvo e simplesmente se manda. — É um cara estranho, pode crer. A sua maneira. — Lixo é um cara tão estranho quanto o próprio chefão. — A oeste daqui não existe nada além do deserto vazio e uma vastidão esquecida por Deus. Sei o que estou dizendo. Já estive certa vez no oeste. Num buraco do inferno chamado Posto Brownsville. Não sei como o lixo se vira por lá, mas ele consegue. Procura por novos brinquedos e sempre volta com alguns. Mais ou menos uma semana depois de voltarmos de Los Angeles, ele trouxe um monte de metralhadoras do exército com visores a laser. Metralhadoras que nunca falham. É como o Ren que as chama. Da última vez foram minas Teler, minas de contato, minas de fragmentação e o caixote de Paratyon, um inseticida muito perigoso. Ele disse que encontrou um grande estoque de Paratyon. Também trouxe desfolhante para deixar todo o estado do colorado careca como um ovo. Onde ele encontra essas coisas? Por toda a parte, disse Lloyd com simplicidade. Ele as fareja a doçura, o que aliás não chega a ser tão estranho assim. A maior parte do oeste de Nevada, leste da Califórnia, pertence à boa e velha América. Era onde testavam seus brinquedos. Dos mais inocentes, a bomba atômica. Qualquer dia desses, lixo estará trazendo até uma bomba atômica. Ele riu. Diana sentiu frio. Um frio terrível. A super gripe começou em algum lugar por lá. Aposto meu dinheiro nisso. Talvez lixo acabe descobrindo. Acredite, ele simplesmente fareja a coisa. O chefão diz que basta lhe dar uma pista e despachá-lo. E é essa a função de lixo. Sabe qual é o seu brinquedo predileto no momento? Não, disse Diana, sem ter certeza se desejava saber. Porém, era para isso que tinha vindo. Lança as chamas. Tem cinco deles lá em Indian Springs, enfileirados como carros de Fórmula 1. Lloyd Hill. Eram usados no Vietnã. Os soldados os chamavam de Zipos por causa dos isqueiros. São cheios de napal. Lixo adora eles. Imagino, murmurou ela. De qualquer modo, quando o lixo voltou dessa vez, nós o levamos para Springs. Ele cantarolou e resmungou em volta daqueles mísseis e conseguiu deixá-los armados e montados em cerca de seis horas. Pode acreditar nisso? Eles treinam técnicos da Força Aérea durante os 90 anos para fazerem o mesmo. Só que não se comparam a lixo. Nesse negócio, ele é um tremendo gênio. Idiota sábio, você quer dizer. Aposto que sei como ele arranjou aquelas queimaduras. Lloyd consultou o relógio e sentou. Por falar em Indian Springs, terei de ir para lá. Só há tempo para mais uma chuveirada. Me acompanha? Não dessa vez. Ela se vestiu depois que o chuveiro foi novamente ligado. Até então, sempre conseguira se vestir e se despir com Lloyd fora do quarto e pretendia que assim continuasse. Prendeu a braçadeira ao antebraço e fez a lâmina da faca deslizar para o seu compartimento de mola. Uma rápida toção do pulso e teria na mão os 25 centímetros daquela lâmina. Bem, pensou enquanto enfiava a blusa. Uma garota precisa ter alguns segredos. Durante a tarde, Diana trabalhou com a turma de manutenção da iluminação pública. O trabalho consistia em testar as lâmpadas com um aparelho simples e substituí-las se estivessem queimadas ou houvessem sido quebradas pelos vândalos quando Las Vegas estava no auge da super gripe. Eram quatro pessoas naquela atividade e usavam um caminhão coletor de cerejas que rodava de poste em poste e de rua em rua. No fim daquela tarde, Diana estava no alto do caminhão e removia a cobertura de plexiglass de uma das lâmpadas enquanto pensava no quanto apreciava as pessoas com quem trabalhava. Principalmente Jenny Engstrom, uma ex-dançarina de boate, forte e bonita incumbida de manejar os controles do caminhão. Era o tipo de garota que Diana gostaria de ter como melhor amiga e ficava perplexa por ela estar ali, do lado do homem escuro. Isso a deixava tão confusa que não ousava pedir uma explicação a Jenny. Os outros também eram legais. Ela chegou à conclusão de que Vegas tinha uma proporção de imbecis bem superior à zona franca. Porém, nenhum deles recebia caninos aguçados nem se transformava em morcegos ao nascer da lua. Além disso, eram pessoas que trabalhavam muito mais duramente que os habitantes da zona. Em Boulder, era possível ver gente perambulando pelos parques a qualquer hora do dia. Havendo ainda quem fizesse a pausa para o almoço durar de meio-dia às duas da tarde. Nada de semelhante jamais aconteceria ali em Vegas. Todos trabalhavam das oito da manhã às cinco da tarde. Fosse em Indian Springs ou nas turmas de manutenção dentro da cidade. A escola também voltara a funcionar. Havia cerca de vinte crianças em Vegas. Com idades variando dos quatro anos, este era Daniel McCarthy, o queridinho de todos na cidade, mais conhecido como Dini, aos quinze. Encontraram dois professores diplomados e havia aulas de cinco dias por semana. Lloyd, que abandonara a escola após repetir o primeiro ano do ginásio pela terceira vez, estava muito orgulhoso das oportunidades de estudo disponíveis. As farmácias ficavam abertas e sem vigias. Pessoas entravam e saíam o tempo todo, mas nada levavam de mais forte que um frasco de aspirina ou gelosio. No Oeste não havia problemas com drogas. Qualquer um que testemunhar o que havia acontecido com Hector Droga sabia qual era a punição para o vício. Também não havia alcoólatras como Rich Mofar. Todos eram amistosos e sinceros. E ninguém se atrevia a beber algo mais forte que uma cerveja. Alemanha em 1938. pensou ela. Os nazistas? Ah, são pessoas encantadoras. Muito atléticas. Não frequentam cabarés. Os cabarés são para os turistas. O que fazem eles? Fabricam relógios. Era uma comparação justa? Se perguntou Diana inquietamente pensando em Jenny Ekstrom. De quem gostava tanto? Ela não sabia, mas achou que talvez fosse. Ela testou a lâmpada no capuz padrão. Estava queimada. Retirou-a, colocou-a cuidadosamente entre seus pés e apanhou a última lâmpada nova. Ótimo, estava quase no fim do dia. Estava... Diana olhou para baixo e ficou gelada. Pessoas desciam em uma parada de ônibus voltando de Indian Springs. Todas olhavam casualmente para cima, do jeito como um grupo sempre olha quando há alguém trepado em alguma coisa. A síndrome do circo grátis. Aquele rosto olhando para ela. Aquele rosto largo, sorridente, inquisitivo. Meu Deus do céu, aquele é Tom Cullen? Uma gota de suor salgado escorreu para seu olho, duplicando sua visão. Quando a enxugou, o rosto sumira. As pessoas que desceram do ônibus já haviam percorrido metade da rua, balançando suas marmitas, rindo e fazendo piadas. Diana olhou para aquele que julgara ser Tom, mas de costas era difícil confirmar. Tom? Eles teriam enviado Tom? Certamente que não. isso era tão irracional que quase chegava a ser quase chegava a ser lúcido. Ainda assim, não conseguia acreditar. Ei, Juggins, chamou Jane energicamente. Resolveu dormir aí em cima ou está só brincando sozinha. Diana inclinou-se sobre o gradil baixo do caminhão coletor de cerejas e olhou para Jane. Que ergueira o rosto para cima. Diana fez um gesto obsceno para ela. Jane riu. Diana voltou à atenção para a lâmpada de seu poste, lutando para colocá-la. E quando finalmente conseguiu, já era hora de encerrar o expediente. No trajeto de volta à garagem, ela se manteve em silêncio e preocupada, quieta demais para fazer Jane comentar a respeito. Apenas estou sem assunto, acho, disse-lhe Diana com um meio sorriso. Não podia ter sido Tom, ou podia. Acorde, acorde, porra, acorde logo, sua puta. Ela começava a emergir do sono pesado quando um pé a atingiu na base das costas, chutando-a para fora da grande cama redonda e para o chão. Despertou de imediato, piscando e aturdida. Lloyd estava ali, fitando-a com a raiva contida. Whitney Hogan, Ken DeMott, Maioral, Jane. Só que o rosto geralmente franco de Jane estava agora frio e inexpressivo. Jane? Nenhuma resposta. Diana ficou de joelhos, vagamente côncia de sua nudez. Mas côncia ainda do frio círculo de rostos baixos para ela. A expressão de Lloyd era do homem traído que descobriu a traição. Será que estou sonhando? Vista logo a porra da roupa, sua puta mentirosa espiã. Tudo bem, não era um sonho. Ela sentiu uma pontada de terror no estômago, que pareceu quase pré-ordenada. Eles tinham sabido sobre o juiz e agora sabiam a seu respeito. Ele lhes contara. Olhou para o relógio na mesa de cabeceira. Quinze para as quatro da madrugada. A hora da polícia secreta, pensou. Onde está ele? Perguntou ela. Por aí, disse Lloyd carrancudo. Tinha um rosto pálido e brilhoso. Seu amuleto aparecia pelo V aberto da camisa. Em breve você vai desejar que ele não estivesse. Lloyd, o que é? Passei uma doença venérea para você. Espero que a lua apodreça. Ele a chutou logo abaixo do externo, fazendo-a cair de costas. Espero que a lua apodreça, Lloyd. Calhe a boca e vista-se. Saiam daqui. Não me visto na frente de homens. Lloyd chutou-a de novo, desta vez num píceps do braço direito. A dor foi tremenda e sua boca pendeu num arco trêmulo. Porém, ela não gritou. Sua batata está assando, Lloyd. Por dormir com a mata Harry? Ela sorriu para ele com lágrimas de dor se formando nos olhos. Vamos, Lloyd, disse Whitney Hogan. Tinha visto assassinato nos olhos de Lloyd e agora deu um passo à frente rapidamente, pondo a mão no braço dele. A gente vai para a sala e Jane pode vigiá-la enquanto ela se veste. E se ela resolver pular da janela. Não vai ter nenhuma chance, disse Jenny. Seu rosto estava mortalmente pálido e, pela primeira vez, Diana notou que ela estava usando uma pistola no quadril. de qualquer modo, ela não conseguiria, disse Maioral. As janelas daqui em cima são apenas para efeito decorativo, não sabiam? Às vezes, os caras que perdiam muito nas mesas de jogo ficavam querendo dar um mergulho do alto, o que seria uma publicidade negativa para o hotel. Portanto, as janelas não se abrem. Seus olhos baixaram sobre Diana e mostraram um toque de compaixão. É isso aí, garota. Você é uma grande perdedora. Vamos, Lloyd, repetiu Whitney. Você vai acabar fazendo uma coisa da qual se arrependerá mais tarde. Chutá-la na cabeça ou algo assim. É melhor cair fora daqui. Está bem. Eles seguiram junto para a porta. Lloyd olhou para trás por sobre o ombro. Ele vai lhe infernizar a vida, sua puta. Você foi o pior amante que já tive, Lloyd. Disse ela docemente. Ele tentou voltar para ela, mas Whitney e Candemote o puxaram para trás e o empurraram para a saída. As portas duplas fecharam, com um som grave e surdo. Vista-se, Diana, ordenou Jane. Diana se levantou, ainda esfregando a marca avermelhada no braço. Você gosta de gente assim? Perguntou ela. É isso que procura? Gente como Lloyd Herring? Quem andou dormindo com Lloyd foi você, não eu. O rosto dela exibiu uma emoção pela primeira vez, de furiosa reprovação. Você acha correto vir para cá e nos espionar? Você merece tudo o que vai receber. E vai receber um bocado, irmã. Eu estava dormindo com ele por um motivo e estava espionando por um motivo, respondeu Diana vestindo a calcinha. Por que não cala essa boca? Diana voltou-se e olhou para Jane. O que pensa que estão fazendo aqui, garota? Por que acha que estão treinando para voar naqueles jatos lá em Indian Springs? E aqueles mísseis? Acha que estão aqui para flag ganhar uma bonequinha para namorada numa barraca de tiro ao alvo? Jane comprimiu os lábios. Isso não é da minha conta. Não é da sua conta? E se eles usarem os jatos para voar sobre as rochosas na primavera e os mísseis para exterminar aqueles que estão do outro lado? Espero que façam isso. Somos nós ou sua gente. É o que ele diz. E acredito nele. As pessoas acreditavam em Hitler também. Mas você não acredita nele. A pena se borra de medo dele. Vista-se Diana. Diana vestiu as calças compridas, abotoou-as, puxou o zíper. Então, levou a mão à boca. Eu... eu acho que vou vomitar. Céus! agarrando a blusa de mangas compridas, deu meia volta, correu para o banheiro e trancou a porta. Lá dentro, emitiu ruídos fortes de quem estivesse vomitando. Abra a porta, Diana. Abra o arrebento à fechadura. Estou mal. Ela produziu outro ruído de vômito. Na ponta dos pés, tateou no topo do armário de remédios, agradecendo a Deus por ter deixado a braçadeira e a faca de mola ali, rezando por mais vinte segundos. Prendeu a braçadeira. Agora ouvia outras vozes no quarto. Com a mão esquerda, abriu a torneira da pia. Só um minuto. Estou passando mal, droga. Mas eles não lhe dariam esse minuto. Alguém deu um pontapé na porta do banheiro, estraçalhando a madeira. Diana permaneceu ao longo do seu antebraço como uma flecha mortífera. Movendo-se com uma desesperada velocidade, vestiu a blusa e abutou as mangas. Jogou água na boca. Deu descarga na privada. Outro chute na porta. Diana girou a maçaneta e eles entraram de rodão. Lloyd, com expressão irada, Jane vindo logo atrás de Kendemote maioral, empunhando a pistola. Eu vomitei, disse Diana friamente. Uma pena que não puderam ver, hein? Lloyd a ferrou-a pelo ombro e a empurrou para dentro do quarto. Eu devia quebrar o seu pescoço, sua escrota. Não esqueça a voz do dono. Ela botou a frente da blusa fitando-o com os olhos fuzilantes. Ele é o deuscão de vocês, não é mesmo? Babando-lhe o ovo e viram propriedade É melhor calar essa boca, disse Whitney irritado. Só está piorando as coisas para o seu lado. Diana olhou para Jane, sem entender como a garota alegre e sorridente durante o dia podia se transformar naquela coisa noturna, de rosto inexpressivo. Não percebem que ele está se preparando para começar tudo outra vez? Perguntou a eles desesperadamente. A matança, os epidemia? Ele é o maior e o mais forte, disse Whitney com curiosa gentileza. Vai exterminar sua gente da face da terra. Chega de falação, disse Lloyd. Vamos. Moveram-se para agarrá-la pelos braços, mas Diana recuou, mantendo os braços às costas e sacudiu a cabeça. posso caminhar, disse. O cassino estava deserto, exceto por vários homens armados de rifles, sentados ou parados junto às portas. Pareciam interessados em olhar coisas nas paredes, os tetos e as mesas de jogo vazias quando as portas do elevador se abriram e surgiu o grupo de Lloyd escoltando Diana. Ela foi conduzida à porta ao final da fileira de guichês dos caixas. Lloyd a abriu com uma pequena chave e todos entraram. Guiaram Diana rapidamente por uma área semelhante a um banco. Havia calculadoras, cestas de papel cheias de fitas gravadas, potes contendo elásticos e clipes, telas de computadores agora e cinzentas e opacas, gavetas de caixas registradoras abertas. Dinheiro caindo de algumas delas, jazendo no piso de ladrilhos. A maioria eram notas de cinquenta e cem. No final da área dos caixas, Whitney abriu outra porta e Diana foi levada por um corredor acarpeteado até uma sala de recepcionista vazia. Decorada com muito bom gosto, com uma bela escrivaninha branca para uma secretária refinada que falecera meses antes, torcendo e expelindo grande quantidade de catarro esverdeado. Havia um quadro na parede que parecia uma reprodução de clay, um tapete feupudo em tom castanho claro, a anticâmera da sala do trono. O medo se infiltrou por seus poros como água fria, enrijecendo-a, fazendo-a se sentir desajeitada. Lloyd se inclinou sobre a mesa e pressionou o botão do interfone. Daiane percebeu que ele suava. Nós a trouxemos RF. Diana sentiu uma risada histérica borbulhando dentro de si e não conseguiu sufocá-la. Não que isso importasse agora. RF, RF, ah, isso é formidável. Prontos, ao seu dispô FC. Ela continuou em uma onda de risadinhas sufocadas e, de repente, Jane a esporfeteou. Cale-se, sibilou ela. Você não sabe a fria em que se meteu. Sei, sim, replicou Diana olhando para ela. Você e os outros, vocês é que não sabem. Uma voz veio do interfone, cálida, satisfeita e alegre. Muito bem, Lloyd. Obrigado. Mande-a entrar, por favor. Sozinha? Sim, claro. Houve um risinho indulgente quando o interfone foi desligado. Diana sentiu a boca seca ao ouvi-lo. Lloyd se virou. Suava um bocado agora. Gotas enormes de suor brotavam de sua testa e escorriam pelas faces como lágrimas. Você o ouviu. Entre. Ela cruzou os braços abaixo dos seios, mantendo a faca virada para junto do corpo. E se eu me recusar? Eu a arrastarei para lá. Olhe só para você, Lloyd. Está com tanto medo que não arrastaria nenhum filhote de vira-lata lá para dentro. Ela se virou para os outros. Vocês estão todos assustados. Jenny, você está praticamente se borrando. Não faz bem para sua pele querida ou para suas calças. Pare com isso, sua pervertida nojenta, sussurrou Jenny. Nunca senti esse medo na zona franca, continuou Diana. Eu me sentia muito bem lá. Só vim aqui porque queria estimular a boa vizinhança. Não há nada mais político do que isso. deviam meditar sobre o que estou dizendo. Talvez ele venda medo porque não tem nada mais para vender. Moça, disse Whitney em tom escusatório, eu gostaria muito de ouvir o resto do seu sermão, mas o homem está esperando. Me desculpe, mas se não disser amém e cruzar aquela porta com seus próprios pés, eu a arrastarei. pode contar sua história para ele depois que estiver lá dentro, isto é, se conseguir reunir muita saliva para falar com ele, mas até aqui você é responsabilidade nossa. E o mais esquisito, pensou ela, é que ele soava verdadeiramente ameaçador. O pior era que estava de igual modo apavorado. Você não vai precisar fazer isso. Ela forçou os pés a dar o primeiro passo e então ficou um pouco mais fácil. Caminhava para sua morte, tinha plena certeza. Muito bem, que assim fosse, ainda tinha sua faca. Primeiro para ele, se pudesse, depois para si mesma, se necessário. Ela pensou, meu nome é Diana Roberta Juggins e estou com medo, mas já senti medo antes. Tudo que ele pode tirar de mim é aquilo que eu algum dia teria que dar, de qualquer maneira, minha vida. Nunca o deixarei me subjugar, não permitirei que me reduza menos do que sou, se estiver ao meu alcance. Quero morrer bem, e vou conseguir o que quero. Ela girou a maçaneta e entrou no escritório, e na presença de Randall Flagg. O aposento era grande e sem mobília. A mesa fora empurrada contra a parede mais afastada, com a cadeira giratória de executivo colocada atrás dela. os quadros estavam cobertos com pedaços de pano. As luzes haviam sido apagadas. Do outro lado da sala, um reposteiro fora corrido a fim de descobrir a parede inteiramente envidraçada que dava para o deserto. Diana constatou que nunca viram uma paisagem tão estéreo e pouco convidativa em sua vida. Mais acima, a lua era como uma pequena moeda de prata, exageradamente polida. Estava quase cheia. De pé naquele ponto, olhando para fora, estava a forma de um homem. Ele continuou naquela posição até muito tempo após ela ter entrado, pressentindo-a atrás de si com indiferença antes de se virar. Quanto tempo leva o homem para se virar? Dois, talvez três segundos no máximo. Para Diana, contudo, foi como se o homem escuro demorasse uma eternidade para se virar, aos poucos mostrando mais e mais de si mesmo, como a própria lua que estivera observando. Ela se sentiu criança de novo, atordoada pela pavorosa curiosidade daquele enorme medo. Por um momento, viu-se capturada inteiramente pela teia de atração dele, em seu facinho e teve certeza de que quando se virasse por completo, éons ignorados a partir de agora, ela estaria fitando o rosto que surgia em seus sonhos. Um monge gótico encapuzado, a forma do seu capuz envolvendo a escuridão absoluta, um homem negativo sem rosto. Ela o veria e ficaria louca. Então, ele estava olhando para ela, caminhando à frente e sorrindo calorosamente e o primeiro pensamento chocado de Diana foi Ora, mas ele tem a minha idade. O cabelo de Randall Flagg era escuro e desgrenhado. O rosto era atraente e curtido, como se passasse muito tempo exposto ao vento do deserto. Tinha feições móveis e sensitivas, olhos que dançavam alegremente. os olhos de uma criança de posse de uma importante e admirável surpresa. Diana exclamou ele. Oi? Oh, oh, olá. Ela não conseguiu dizer mais do que isso. Imaginara-se preparada para qualquer coisa, menos para aquilo. Sua mente fora nocauteada, derrubada à lona. Ele sorria com o estado confuso de Diana. Então estendeu as mãos, como que se desculpando. Usava uma camisa estampada desbotada com a cola puída, jeans apertados e um surrado par de botas com saltos gastos. O que esperava? Um vampiro? O sorriso de flag se ampliou, quase exigindo que ela o retribuísse. Um esfolador? O que andaram lhe contando a meu respeito? Eles têm medo, disse ela. Lloyd estava suando como um porco. O sorriso dele continuava exigindo uma retribuição e ela teve de recorrer a toda sua força de vontade para negar isso a ele. havia sido chutada para fora da cama por ordem dele. Levada até ali para o que confessar? Contar tudo que sabia sobre a zona franca? Ela não podia acreditar que ainda restasse muita coisa que ele já não soubesse. Lloyd disse flag e riu pesarosamente. Ele passou por uma experiência bastante amarga em fênix quando a gripe grasava. Ele nem gosta de tocar no assunto. Eu o salvei da morte e seu sorriso se tornou ainda mais envolvente. Se é que isso era possível? De um destino muito pior do que a morte na linguagem popular, creio. Ele me associou largamente com essa experiência, embora o sufoco porque passou não fosse obra minha. Acredita no que digo? Ela a sentiu lentamente. Acreditava nele e se pegou se perguntando se as constantes duchas de chuveiro de Lloyd tinham algo a ver com a amarga experiência em fênix. Também se viu sentindo uma emoção que jamais esperaria em relação a Lloyd. Piedade! Ótimo! Sente-se querida! Disse Flag. Ela olhou ao redor. onde? No chão. No chão será ótimo. Precisamos conversar. E conversar com toda sinceridade. Mentirosos sentam-se em cadeiras. Por isso a banhimos daqui. Ficaremos sentados como amigos juntos à fogueira de acampamento. Sente-se, garota. os olhos dele brilhavam positivamente com hilaridade reprimida, seus flancos parecendo inflados com um riso que mal era contido. Ele se sentou, cruzou as pernas e depois ergueu os olhos para ela apelativamente, sua expressão parecendo dizer não vai deixar que eu fique sentado sozinho no chão desse gabinete ridículo, não é mesmo? Após um momento de hesitação ela sentou-se, cruzou as pernas e posou as mãos ligeiramente sobre os joelhos. Podia sentir o peso reconfortante da faca em sua braçadeira. Você foi enviada para cá para espionar a área querida, disse ele. É uma descrição a curadora da situação sim, é, respondeu. Não havia como negar. E sabe como costuma seu destino dos espiões em tempos de guerra? Sim. O sorriso dele se alargou como o brilho do sol. Então não é uma sorte que sua gente e a minha não estejam em guerra? Ela o fitou totalmente surpresa. Pois não estamos, você sabe, concluiu ele, em tom sincero. Mas você... Mil pensamentos confusos rodopiavam em sua cabeça. Indian Springs, os mísseis, o lata de lixo com seus desfoliantes e seus cipos. O rumo da conversa sempre se desviava quando o nome ou a presença deste homem se infiltrava no assunto. E aquele advogado Eric Sterleton vagueando pelo Mojave com o cérebro arruinado. Tudo o que fez foi olhar para ele. Por acaso atacamos a sua chamada zona franca? Realizamos algum movimento belicoso contra vocês? Não. Mas... E vocês nos atacaram? Claro que não. Não. e não temos quaisquer planos nesse sentido. Veja. Ele ligueu subitamente a mão direita formando um tubo com ela. Olhando por esse tubo ela podia ver o deserto além da parede janela. O grande deserto do oeste gritou abrangendo nevada Arizona Novo México Califórnia. Alguns de nós estão em Washington. em torno da área de Seattle em Portland, Oregon. Mais um puhado em Idaho e outro no Novo México. Estão dispersos demais para inclusive pensarmos em um censo pelo menos durante um ano ou mais. Somos bem mais vulneráveis do que vocês. A zona franca é uma colmeia ou uma comunidade altamente organizada. Nada somos além de uma confederação. que tem em mim seu chefe titular. Há espaço para nós e para vocês. Sempre haverá espaço para as duas partes. Mesmo em 2190. Isto é, se os bebês sobreviverem, algo que só ficaremos sabendo dentro de mais cinco meses. Se sobreviverem e a humanidade continuar, que nossos avós lutem por isso, caso se disponham ou os avós deles. Só que em nome de Deus, sobre o que teremos de lutar? Sobre nada, murmurou ela. Sentia a garganta seca, sentia-se atordoada. E algo mais, seria esperança? Fitava-o direto nos olhos. Tinha a impressão de que não conseguia desviar o olhar, nem queria, não ia enlouquecer. Ele não a induzir à loucura, de modo algum. Ele era um homem bastante razoável. Não existem motivos econômicos que nos levam à luta e tampouco motivos tecnológicos. Nossa política é um tanto diferente, porém isso é de menor importância, com as rochosas entre nós. Ele está me hipnotizando. Com um enorme esforço, ela conseguiu desviar os olhos dos dele e, por sobre o ombro do homem, contemplou a lua. O sorriso de flegues moreceu um pouco e uma sombra de irritação pareceu cruzar suas feições. Ou seria imaginação sua? Quando tornou afitá-lo, mais cautelosamente agora, ele tornara sorrir com gentileza. Você ordenou a morte do juiz, acusou Wellington Hood. Deseja alguma coisa de mim e, quando a obtiver, vai mandar me matar também. Ele afitou pacientemente. havia piquetes por toda fronteira Idaho, Oregon, e seus integrantes estavam à procura do juiz Ferris. Isso é verdade, mas não para matá-lo. Tinha ordem de trazê-lo para mim. Estive em Portland até ontem. Queria falar com ele como falo agora com você, minha cara. Calma, razoável e lucidamente. dois de meus homens localizaram o juiz em Copperfield, Oregon. Ele começou a disparar sua arma, ferindo gravemente um dos rapazes e matando o outro no ato. O homem ferido matou o juiz antes de morrer. Lamento a maneira como isso terminou. Lamento mais do que você poderia saber ou compreender. Os olhos dele se ensombreceram. Diana acreditou nele, mas provavelmente não do modo que ele queria que ela acreditasse. E ela sentiu de novo aquele frio. Não é o que comentaram por aqui. Acredite neles ou acredite em mim, querida. Lembre-se, porém, das ordens que dei a eles. Ele era persuasivo, tremendamente persuasivo. Parecia quase inofensivo, mas não era exatamente verdade e era. Aquela sensação só surgia por ver que ele era um homem, ou alguma coisa que parecia um homem. Havia bastante alívio em simplesmente que ele a transformasse em algo comum, inocente e útil. Ele tinha uma presença de espírito e a perícia de um político para derrubar todos os melhores argumentos do adversário, mas o fazia de um modo que ela achava poder mais perturbado. se sua intenção não é a guerra, por que os jatos e todas aquelas armas que tem em Indian Springs? São meras medidas defensivas, disse ele prontamente. Estamos fazendo coisas semelhantes em Seerlitz, na Califórnia e na base Edwards da Força Aérea. Há outro grupo num reator atômico em Yakima Ridge, em Washington. Sua gente deve estar fazendo a mesma coisa, se é que já não fez. Diana sacudiu a cabeça muito lentamente. Quando deixei a zona, eles ainda estavam tentando religar a eletricidade. E eu teria prazer em enviar dois ou três técnicos até lá, mas já soube que o tal Brad Kitchener deu conta do recado. E muito bem, houve um breve contratempo ontem, porém ele resolveu o problema com rapidez. Houve uma sobrecarga de energia na Arapahou. Como sabe de tudo isso? Ah, eu tenho meus meios, admitiu o flag cordialmente. A velha voltou, por falar nisso. A velha e doce senhora. Mãe Abigail? Sim. Os olhos dele estavam distantes e turvos, tristes talvez. Ela está morta, uma pena, eu realmente esperava conhecê-la pessoalmente. Morta? Mãe Abigail está morta? O olhar turvo clareou e ele sorriu para ela. Isto realmente a surpreende tanto? Não. O que me surpreende é o fato de ela ter voltado. E me surpreende até mais do que o fato de você saber. Ela voltou para morrer. E disse alguma coisa? Por um breve momento, a cordial máscara de controle de flag escorregou, mostrando o sombrio e irritado despeito. não, respondeu ele. Pensei que ela pudesse, pudesse falar algo, mas morreu sem sair do coma. Tem certeza? O sorriso dele reapareceu, radiante como um sol de verão, desfazendo a névoa rente ao chão. Esqueça ela, Diana. Vamos falar de coisas mais agradáveis, como sua volta para a zona. Tenho certeza de que prefere ficar lá do que aqui. Tenho algo para você levar, quando se for. Enfiou a mão na camisa, tirou um saco de camussa e, de dentro dele, três mapas do tipo que se vende em postos de gasolina. Entregou-os a Diana, que os examinou com crescente perplexidade. Eles mostravam os sete estados do oeste. Certas áreas estavam sombreadas em vermelho. A chave, escrita à mão ao pé de cada mapa, identificava onde a população voltara a se agrupar. Quer que eu leve esses mapas? Quero. Sei como sua gente está e quero que saibam como se encontram a minha. Como um gesto de boa vontade e boa vizinhança. E quero que diga a eles quando regressar. Fleg não pretende causar danos a eles. Que o povo de Fleg nada fará para prejudicá-los. Diga-lhes que não enviem mais espiões. Se querem enviar mais alguém, que seja em missão diplomática ou intercâmbio de estudantes ou qualquer droga de outra coisa, mas que venham abertamente. Dirá isso a eles? Ela se sentia aturdida, incrédula. Claro, direi a eles, mas... Isso é tudo. Ele ergueu de novo as palmas das mãos, abertas e vazias. Ela viu algo e inclinou-se à frente descontrolada. O que está olhando? Perguntou ele, a voz cortante. Nada. Mas ela havia visto e soube pela expressão restrita no rosto dele. Reflegue sabia disso. Não havia linhas nas palmas das mãos daquele homem. Elas eram tão lisas e uniformes como a pele da barriga de um bebê. Sem linha de vida, sem linha do amor, sem anéis, braceletes ou alças. Simplesmente lisas. entreolharam-se pelo que parecia um longo tempo. Flag então se levantou e foi até a sua mesa. Diana também se levantou. Na verdade, começaram a crer que ele a deixaria ir. Flag se sentou e puxou o interfone para perto de si. Direi a Lloyd que troque o óleo, os parafusos e o que mais for necessário na sua moto, disse ele. Também lhe direi para encher o tanque. Agora ninguém mais precisa esquentar a cabeça com escassez de gasolina ou óleo, não é? A fartura de tudo. Embora tenha havido um dia, lembro disso. E talvez você também, Diana. Quando parecia que o mundo inteiro poderia ser engolfado por uma série de bolas de fogo nucleares por falta de gasolina especial. Ele sacudiu a cabeça. as pessoas eram estúpidas demais. Ele pressionou o botão do intercomunicador. Lloyd? Sim, estou aqui. Pode abastecer e preparar a moto de Diana e deixá-la na frente do hotel? Ela está pronta para partir. Sim. Flag desligou. Tudo resolvido, querida. Quer dizer que posso ir? Perfeitamente, querida. Foi um prazer. Ele ergueu a mão para a porta, mas com a palma voltada para baixo. Diana alcançou a porta. Sua mão mal havia roçado a maçaneta quando ele disse tem mais uma coisa, só um pequeno detalhe. Diana virou-se para fitá-lo. Ele sorria para ela, um sorriso amistoso. Porém, por um segundo fugaz, deu a impressão de ser um enorme machim negro com a língua se projetando acima de dentes brancos e aguçados, capazes de estralhaçar um braço como se fosse um pedaço de trapo. O que é? Existe mais um enviado do seu povo aqui. Quem poderia ser? Como diabos vou saber? Perguntou Diana e sua mente relampejou. Tom Cullen teria mesmo sido ele? Ora, vamos minha cara. Pensei que agora seríamos francos. De fato, disse ela, olhe bem para mim e verá que estou sendo sincera. O comitê me enviou e o juiz e quantos outros mais? E eles tomaram essa precaução só para que um não pudesse denunciar o outro se algo acontecesse. Você sabe, se decidíssemos arrancar algumas unhas? Mais ou menos isso. Fui indicada por sua Esther. Acho que Larry Underwood, ele também é do comitê. Sei quem é o senhor Underwood. Sim, tudo bem. Acho que foi ele quem recomendou o juiz. Mas se enviaram outras pessoas? Ela sacudiu a cabeça. Poderia ser qualquer um ou quaisquer uns. Que me conste, cada um dos sete membros do comitê foi responsável pelo recrutamento de um espião. Certo, poderia ser, mas não é. Existe só mais um e você sabe quem é. O sorriso de Flegg alargou-se ainda mais e agora começava a assustá-la. Não era uma coisa natural. Começou a lembrar um peixe morto, água poluída, a superfície lunar vista através de um telescópio. Isto fez sua barriga se afrouxar, inundada de líquido quente. Você sabe, repetiu Flegg. Não, eu. Flegg inclinou-se de novo sobre o interfone. Lloyd já se foi? Não, continua aqui. Era um interfone caro, de reprodução perfeita. Aguarde um pouco a respeito da moto de Diana, disse Flegg. ainda temos uma questão pendente. Ele olhou para ela, os olhos reluzindo especulativamente. A ser resolvida aqui, concluiu. Ok. O interfone foi desligado. Flegg olhou para ela, sorrindo, as mãos entrelaçadas. Ele afitou por um momento interminável. Diana começou a suar. Os olhos dele pareciam ficar maiores, mais escuros. Olhar para eles era como olhar para poços muito mais velhos e muito mais profundos. Desta vez, ao tentar desviar a vista, não teve sucesso. Conte-me, pediu ele em voz muito suave. Vamos evitar momentos desagradáveis, minha cara. de muito longe, ela ouviu sua própria voz dizer. Tudo isso foi um roteiro, não foi? Uma pequena peça de um só ato. Querida, não sei do que está falando. Sabe sim, o erro foi Lloyd responder tão prontamente. Quando você diz sapo, eles começam a saltar por aí. Ele já devia estar na estripe, na metade do quarteirão. Trazendo minha moto, só que você disse a ele para ficar do lado do interfone, já que nunca pretendeu me deixar ir. Querida, você é um caso terrível de paranoia infundada. Foi a sua experiência com aqueles homens, suponho, aqueles com zoológico ambulante. Deve ter sido uma coisa terrível. Isso aqui também poderia ser uma coisa terrível. E não queremos que seja assim, não é? Ela sentiu sua energia sendo drenada, parecendo fluir por suas pernas abaixo em linhas de forças perfeitas. Num derradeiro esforço de vontade, crispou a mão direita entorpecida e golpeou-se acima do olho direito. Houve um jato de dor dentro do crânio e sua visão ficou instável. A cabeça foi jogada para trás e bateu na porta com um som oco. seu olhar se desviou do dele e sentiu sua vontade retornando e a energia para resistir. Ah, você é bom, disse ela esfarrapadamente. Você sabe quem é, replicou ele. Deslizou para fora da mesa e começou a caminhar para ela. Você sabe, vai me dizer. Golpear-se na cabeça não vai adiantar minha cara. E como é que você não sabe? Diana gritou para ele. Você soube sobre o juiz e soube a meu respeito. Como é que não sabe sobre... As mãos dele baixaram sobre os ombros de Diana com força terrível e eram frias como um mármore. Quem é? Não sei. Fleguia sacudiu como uma boneca de trapo, seu rosto sorridente, feroz e terrível. Suas mãos eram frias, porém o rosto irradiava o calor de uma fornalha no deserto. Você sabe. Diga-me quem é. Por que você não sabe? Por que não consigo vê-lo? Fugiu ele, empurrando-o através da sala. Diana caiu no chão, rolando como uma coisa desossada. E quando viu o rosto pescrutador de Flegu inclinando-se para o céu na penumbra, sua bexiga se soltou enfiando o calor por suas pernas abaixo. O rosto suave, prestativo e razoável se fora. Randy Flegu se fora. Ela estava agora com o turista andarilho, o homem alto, o cara grande, e que Deus tivesse piedade dela. Você vai dizer, insistiu ele, vai me dizer o que quero saber. Daiana o fitou e lentamente se pôs de pé. Sentiu o peso da faca jazendo contra o antebraço. Está bem, vou lhe dizer, falou ela, chegue mais perto. Ele deu um passo na direção dela sorrindo. Não, um pouco mais perto, quero sussurrar no seu ouvido. Ele se aproximou ainda mais. Ela podia sentir o calor de fornalha, assim como o frio congelante. Havia um cântico alto, atonal, em seus ouvidos. Sentiu cheiro de exalação pútrita, intensa, adocicada, enjoativa. Podia sentir o cheiro da loucura, como vegetais podres em uma despensa escura. Mais perto. Ela sussurrou foscamente. Ele deu outro passo. Diana torceu violentamente o punho direito. Ouviu o clique da mola. O peso anhou-se em sua mão. Tome! Gritou histericamente e ergueu o braço num movimento duro, com a intenção de estripá-lo, deixá-lo cambalear pela sala com os intestinos pendurados em alças fumegantes. Em vez disso, ele começou a gargalhar as mãos na cintura, o rosto brilhante voltado para trás, comprimindo-se e contorcendo-se na maior hilaridade. — Ah, minha querida! exclamou e teve outro acesso de gargalhadas. Ela baixou os olhos estupidamente para a mão. Seus dedos seguravam uma firme banana amarela, ostentando o adesivo azul e branco da marca chiquita. Horrorizada, deixou-a cair no carpete, onde se tornou uma mímica do sorriso de flag, amarelo e doentio. — Você dirá! sussurrou ele. — Ah, claro que dirá! E Diana soube que ele estava certo. Ela girou rápido, tão rápido que até o homem escuro foi apanhado momentaneamente pela surpresa. Uma daquelas mãos lisas se estendeu e agarrou apenas as costas da blusa, deixando-a com nada mais substancial do que um pedaço de seda. Diana saltou para a parede vidraçada. — Não! gritou Flag, e ela pôde senti-lo às suas costas, como um vento negro. Apoiou-se nas panturrilhas, usando-as como pistões, e atingiu a vidraça com o topo da cabeça. Houve um baque surdo de algo se estilhaçando, e ela viu pedaços de vidro espantosamente grossos caindo no pátio de estacionamento dos empregados. Achaduras torcidas, como veios de mercúrio, corriam do ponto onde se deram o impacto. O impulso a fez atravessar o buraco com metade do corpo e ali ficou alojada, sangrando. Diana sentiu as mãos dele nos seus ombros e se perguntou quanto tempo Flag levaria para obrigá-la a falar. Uma hora, duas, tinha a impressão de que estava morrendo agora, mas ainda não era bom o suficiente. Quem eu vi foi Tom, e você não pode senti-lo ou qualquer outra coisa, porque ele é diferente. Ele é... Flag a puxava para trás. Diana se suicidou, simplesmente jogando a cabeça com violência para a direita. Uma quina do vidro, afiada como navalha, mergulhou fundo em sua garganta. Outra perfurou-lhe o olho direito. Seu corpo enrijeceu por um momento e as mãos bateram contra a vidraça. Então ficou flácida. O que o homem escuro arrastou de volta para a sala não passava de um saco ensanguentado. Ela se fora, talvez triunfante, extravasando a raiva, Flag a chutou. O movimento frouxo e indiferente do corpo dela o deixou mais enfurecido ainda. Começou a chutá-la através da sala, gritando, rosnando. Fagulhas saltavam do seu cabelo, como se em algum ponto dentro dele um ciclotron subisse para a vida, formando um campo elétrico e transformando-o em bateria. Seus olhos chamejaram com um fogo escuro. Ele extravasava e chutava, chutava e extravasava. Lá fora, Lloyd e os outros ficaram lívidos. Entreolharam-se. Por fim, foi mais do que puderam suportar. Jenny, Ken e Whitney acharam melhor se retirar. Seus rostos brancos como leite talhado exibiam a cautela e expressão de pessoas que nada ouviram e tampouco se interessavam em ouvir. Apenas Lloyd esperou. Não porque quisesse, mas por saber o que era esperado dele. E por fim, Flegio mandou entrar. Ele estava sentado sobre a mesa ampla, as pernas cruzadas, as mãos sobre os joelhos dos jeans. Olhava para o espaço por cima da cabeça de Lloyd. Havia uma corrente de ar e Lloyd viu que a parede envidraçada fora partida ao meio. As pontas acusadas do buraco estavam pegajosas de sangue. No chão havia uma forma enovelada, vagamente humana, enrolada numa cortina. Livre-se dessa coisa, disse Flegio. Certo. A voz dele caiu para um sussurro apagado. Devo retirar a cabeça? Leve para a parte leste da cidade. Encharque de gasolina e queime. Você me ouviu? Queime isso. Queime essa porra. Tudo bem. Sim, disse Flegio e sorriu de modo benigno. Trêmulo, com a boca seca e quase grunhido de terror, Lloyd se esforçou para erguer o volumoso objeto. O lado de baixo estava pegajoso. O corpo fez um u entre seus braços. Escorregou por entre eles e tornou a cair no chão. Lloyd lançou um olhar aterrorizado para a Flegue. Porém, o homem continuava em sua postura de Lótus, olhando para fora. Lloyd pegou a coisa de novo, acomodou-a e seguiu em direção à porta. Lloyd? Ele parou e olhou para trás, deixando escapar um pequeno gemido. Flegue estava ainda em postura de Lótus, mas agora levitava uns 20 centímetros acima da mesa, sem parar de olhar serenamente através do aposento. Sim? Ainda tem a chave que lhe dê em Fênix? Tenho. Mantenha ao alcance, a hora está chegando. Tu, tudo bem. Ele esperou, porém Flegue não disse nada mais. Continuou levitando na penumbra, com seu truque de Fakir hindu, capaz de confundir uma mente, olhando para fora, sorrindo complacentemente. Lloyd saiu rapidamente, feliz como sempre se sentia por estar vivo e lúcido. Era um dia tranquilo em Las Vegas. Lloyd voltou por volta das duas da tarde, cheirando a gasolina. O vento começava a se elevar, e lá pelas cinco, ululava acima e abaixo da estripe, produzindo ruídos de uivos espectrais por entre os hotéis. As palmeiras, que começavam a morrer sem que a cidade as regassem em julho e agosto, agitaram-se contra o céu, como esfrangalhados e desbotados estandartes de batalha. Nuvens de formatos estranhos obscureciam o céu. No Cubbar, Whitney Hogan e Candemote bebiam cerveja e comiam sanduíches de salada de ovo. Nos arredores da cidade, três senhoras da cidade, três senhoras idosas, as irmãs excêntricas, como eram chamadas, tinham uma criação de galinhas, mas nunca parecia haver ovo insuficiente. Abaixo de Whitney e Ken no cassino, o pequeno Indini McCarthy engatinhava alegremente em cima das mesas de jogo de dados, brincando com um excêntrico soldado de plástico. Veja só que gracinha, disse Ken internecido. Alguém me pediu para tomar conta dele por uma hora. Eu bem que tomaria conta do garotinho a semana inteira. Por Deus, eu gostaria que fosse meu filho. Minha esposa teve um, mas morreu prematuro, dois meses antes do tempo. Morreu na incubadora, três dias depois de nascido. Ergueu os olhos quando Lloyd entrou. Ei, Dini, chamou Lloyd. Oide, oide, exclamou Dini. O garotinho chegou à borda da mesa de jogo, saltou para o chão e correu na direção de Lloyd, que o pegou no colo, girou com ele e o abraçou com força. Tem beijos para Lloyd? Perguntou. O menino presenteou com beijos ruidosos. Trouxe uma coisa para você, disse Lloyd e tirou do bolso um punhado de barras de chocolate embrulhadas em papel metálico. Dini riu, deliciado, e agarrou as guloseimas. Oide, o que é, Dini? Por que está com cheiro de gasolina? Lloyd sorriu. Estive queimando lixo hoje, meu garoto. Agora vá brincar. Quem é que está sendo sua mamãe hoje? Angelina Ele pronunciou Angelina. Depois Bonnie de novo. Gosto de Bonnie, mas gosto de Angelina também. Não diga a ela que Lloyd lhe deu um doce. Angelina irá bater em Lloyd. Dini prometeu e riu ao pensar em Angelina batendo em Lloyd. Em um minuto os dois estavam de volta à linha democrática da mesa de dados, comandando seu exército com a boca entupida de chocolate. Whitney se aproximou usando seu avental branco. Trazia dois sanduíches e uma garrafa de cerveja gelada para Lloyd. Obrigado, disse Lloyd. Parece coisa fina. É pão sírio caseiro, disse Whitney orgulhoso. Lloyd mastigou por algum tempo. Alguém o viu? Perguntou afinal. Quem sacudiu a cabeça? Acho que se foi outra vez. Lloyd pensou a respeito. Lá fora, uma rajada de vento com velocidade acima da média o envolvia lentamente, soando perdida e solitária no deserto. Dini ergueu a cabeça, inquieto por um instante, e a seguir recomeçou a brincar. Acho que ele está em algum lugar por aí, disse finalmente Lloyd. Por que não sei, mas é o que penso. Creio que está esperando alguma coisa acontecer. Não sei o que é. Whitney comentou em voz baixa. Será que ele arrancou alguma coisa dela? Não, disse Lloyd olhando paradinho. Não creio que tenha conseguido. Alguma coisa deu errado. Ela, ela teve sorte ou pensou mais rápido do que ele. E isso não ocorre com frequência. A longo prazo não fará diferença, disse Ken, mas continuou parecendo preocupado. Não, não fará. Lloyd ficou algum tempo ouvindo o uivo do vento. Talvez ele tenha retornado a Los Angeles, mas ele realmente não achava isso. E sua expressão o comprovava. Whitney voltou à cozinha e trouxe outra rodada de cerveja. Beberam em silêncio, cheios de pensamentos inquietantes. Primeiro juiz, agora mulher. Ambos mortos, e nenhum dos dois falara. Nenhum fora deixado sem marcas, como ele ordenara. Era como se os velhos yanks de Mantle, Marys e Ford, tivessem perdido o campeonato. Para eles era difícil acreditar, além de abendrontar a dor. O vento soprou forte a noite inteira.